Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e um caso que está repercutindo aí em toda a mídia nacional e também em redes sociais é a questão da doméstica e se envolveu e a justiça a condenou, pois é, ela fez um acerto com os seus patrões para que fosse demitida e que ela dessa entrada fosse receber o FGTS e o seguro desemprego. Bem, o que acontece? Eu vou detalhar para você o que aconteceu nessa situação, eu já vi tantos casos difíceis nesse Brasil, casos de colarinhos brancos, as pessoas que roubam tanto nesse país e nem sempre a justiça consegue dar sentença e nesse caso foi muito rápido, o processo rolou muito rápido, até que ponto? Eu não estou falando que eu sou a favor, mas também não estou falando que eu sou contra, você vai saber o caso e aí você vai dar a sua opinião, tá? É bem delicado esse assunto. Aumenta aí o volume, vamos às informações para você que está ligado com a gente. Olá meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, publicitário, pesquisador, radialista, mais de 20 anos como sempre trazendo a melhor informação para você, fazendo amigos, fãs e seguidores, afinal de contas você é um seguidor e um vencedor também. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Graças ao nosso bom Deus, não é verdade? Olha, essa é a proposta do nosso canal, a gente traz todos os assuntos, a gente aborda tudo para você ficar a par de tudo e casos curiosos também, tá? Eu não cobro nada por isso, tudo aqui é 0800, trago as informações de forma gratuita, a única coisa que eu peço a você é a sua gentileza e sua compreensão de fazer isso aqui, dá um joinha. É importante demais você fazer isso agora, tá vendo aqui embaixo? Um like, então faz isso agora, porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo, tá? Já desse outro lado aqui, você está vendo aqui o nome inscrever-se? Destacado em vermelho? Então clica nele, você que está nos visitando pela primeira vez, beleza? Clica aqui, assim que você clicar, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver novidade, o YouTube irá avisar você de uma forma bem prática, tá bom? Muito bem, pessoal, é o seguinte, a doméstica foi condenada após pedir um acerto para ser demitida e sacar o FGTS e também um seguro desemprego, tá? O magistrado condenou a trabalhadora por má fé, destacando que a prática merece repreensão exemplar. Que repreensão, hein? A situação foi o seguinte, uma empregada doméstica, ela foi condenada por litigância, litigância de má fé, ao mentir durante o processo que a juizou pedindo pagamento de verbas recisórias. Ficou provada que ela rompeu o contrato depois de insistir em fazer um acerto, tá? Com a empregadora a fim de sacar o seu FGTS e receber o seguro desemprego. A decisão foi do juiz do trabalho, Mauro Vaz Curvo, titular da Vara do Trabalho de Primavera do Leste, Mato Grosso. Ao procurar o judiciário, a doméstica afirmou ter sido dispensada sem justa causa a fim, aliás, ao fim de um ano e dois meses de serviço. Relatou ter recebido valor menor do que tinha direito na rescisão e pediu, entre outros, o pagamento do aviso prévio e também da multa de 40% do FGTS. No entanto, mensagens trocadas pelo WhatsApp, pelo aplicativo WhatsApp, comprovaram que a trabalhadora pediu, pelo menos quatro vezes nos últimos três meses do contrato, que a empregadora simulasse uma dispensa, argumentando que a patroa não teria qualquer prejuízo e que ela poderia ser registrada novamente após quatro meses. Conversa que ficou registrada onde, pessoal? No WhatsApp. No WhatsApp. Ficou aí como prova, hein? Com a recusa da empregadora, a doméstica passou a dizer que iria se mudar da cidade. E, por fim, a empregadora simplesmente acatou o pedido de demissão da trabalhadora. Mas, precavida, a ex-patroa procurou a justiça do trabalho e depositou os valores devidos à ex-empregada por meio de uma ação de consignação em pagamento. Ao julgar a reclamação da doméstica, o juiz avaliou que o motivo do término do contrato foi a intenção da trabalhadora de burlar o INSS e a legislação trabalhista para receber indevidamente os valores dos benefícios de quem é dispensado. Concluiu assim que a rescisão se deu a pedido da trabalhadora e, ainda que os valores pagos pela empregadora foram corretamente calculados, não existindo diferenças a serem quitadas. Por fim, aplicou a pena por litigância de má-fé à doméstica após a comprovação de que ela mentiu à justiça. O magistrado lembrou que o processo judicial não pode servir a fins torpes. E, independentemente de se tratar de pessoas com mais ou menos posse, essa prática deve merecer uma repreensão exemplar, por ser uma das causas principais do inchaço do poder judiciário e da demora da entrega da prestação jurisdicional mais célere e eficaz aos jurisdicionados do nosso país. A empregada doméstica foi condenada a pagar a multa de 5% do valor da causa à sua ex-empregadora e receberá R$ 484,00 e por ter ficado vencida em todos os seus pedidos. A trabalhadora também terá de arcar com o pagamento os honorários de sucubência, também de 5% em favor dos advogados da defesa. Esse processo rolou e foi uma decisão exemplar, está dando muito o que falar em vários jornais e também em várias plataformas nas redes sociais. E eu fiz questão de trazer essa informação para você sobre essa questão. Foi uma questão exemplar que o juiz fez questão de usar essa causa, essa situação, para que outras pessoas evitem fazer o mesmo. Logo no início do vídeo eu falei também sobre os colarinhos brancos, que a gente sabe que no Brasil a gente vê muita injustiça acontecendo. E agora eu vou deixar com você. Quero saber a sua opinião. O juiz agiu certo de punir a empregada por ter mentido? Ou você acha que ele foi muito exagero essa questão, se tratar de um empregado, uma simples trabalhadora? Qual é a sua opinião? Você foi a favor da empregada? Você foi a favor do juiz? A justiça agiu certo ou não? Ou foi muito extremista a decisão? Opina aqui. É muito importante saber a sua opinião. Dá a sua opinião aqui embaixo. Esse é o objetivo do nosso canal, deixando você a par de todas as situações. Então você que concordou com a decisão do juiz, diz aí, Alex, eu concordo, realmente tem que dar uma lição exemplar. Também se você achou que o juiz errou, foi muito exagero, você também diz, não, foi contra o juiz, também não precisava disso, podia dar uma lição de moral a ela, tá? E aí usava de outra forma de dar exemplo. Enfim, opina aqui, tá certo? Ó pessoal, tô lá no Instagram também, tá? Lá no blog, blog Alex Silva, tudo junto, Alex com X. Se você quiser ser meu amigo, lá inclusive eu tenho mais de 300 vídeos com perguntas e respostas, muita gente tá tendo suas dúvidas lá. Quer ser meu amigo? Quer estar lá na lista de contatos? Vai lá no blog, blog Alex Silva. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.